E mantendo o assunto na saúde, você sabia que uma nova determinação da Anvisa vai permitir que farmácias possam oferecer exames clínicos? A gente está falando aí de exames sanguíneos e outros testes para detectar doenças e proporcionar avaliações clínicas. Quem tem todos os detalhes para a gente é a repórter Fernanda Santos. Fernanda, boa tarde. Explica melhor para a gente como que vai funcionar. Oi, boa tarde. Boa tarde para você também que está acompanhando as notícias do nosso boletim legislativo. É isso mesmo, viu? Com essa nova determinação da Anvisa, aqueles exames antes permitidos a serem feitos nos laboratórios, agora vão poder ser realizados nas farmácias também. E para a gente saber, tirar todas essas dúvidas sobre essa nova resolução da Anvisa, as novas medidas, quais são esses exames principalmente, o que muda para a nossa sociedade também, que para a população de São José dos Campos, eu vou conversar com a delegada do Conselho Regional de Farmácia, Aline Medeiros. Aline, muito obrigada, viu? Boa tarde, primeiramente. Muito obrigada por você participar aqui do nosso boletim legislativo. Primeiro, queria que você explicasse sobre essa nova medida, o que de fato muda com a possibilidade das farmácias realizarem esses exames clínicos. Por favor. Certo. Com a RDC 786, o farmacêutico vai começar a oferecer um tratamento mais aproximado do paciente, porque ele já faz algumas atividades, já foram permitidas algumas atividades no decorrer dessa jornada dele aí, de conseguir diagnosticar algumas doenças ou até mesmo ajudar o paciente nesse tratamento farmacoterapêutico. Então, ele ampliou, na verdade, ela ampliou o cuidado farmacêutico na farmácia. Legal. E eu acho que legal para o pessoal de casa entender, né, a lista é grande desses exames, mas queria que você pontuasse um pouquinho de quais são esses exames liberados, né, para as farmácias, por favor. Sim, são mais de 50 testes rápidos, né, porque é importante salientar que a farmácia não é um posto de coleta, eles não vão poder fazer, por exemplo, um exame de fezes e coletar exames na farmácia para encaminhar ao laboratório, mas sim fazer esse teste rápido na drogaria e na farmácia. E o que a gente acredita que vai beneficiar a população nesse primeiro momento, porque aí elas vão conhecendo, né, quais exames que vão estar sendo oferecidos. Mas os principais são indicadores para HIV, já começou com o COVID, agora tem a influência também. Componentes lipídicos como triglicérides, colesterol, HDL, que antigamente não era autorizado fazer, agora vai poder ser. Alguns parâmetros também cancerígenos, né, por exemplo, PSA, alguns indicadores de mama, HIV também. Testes de gravidez poderão ser realizados, hepatite C, então tem uma gama de coisas que pode ser diagnosticada até mesmo na farmácia para ajudar o paciente a ter esse primeiro atendimento ou em que ser encaminhado ao médico. Ótimo, a lista é muito grande, até fica difícil lembrar tudo, né, doutora? Mas é legal a gente colocar que a medida entra em vigor só em agosto, né? Então, dessa forma, né, de que maneira as farmácias terão que se preparar para conseguir ofertar esses exames? Sim, no primeiro momento, a farmácia, o estabelecimento, ele precisa fazer uma alteração no seu CNPJ, incluindo o quinaí dessa atividade de prestação de serviço. Precisa ter farmácia de coabilitado, precisa comunicar a vigilância sanitária e a Anvisa, e precisa implementar os procedimentos também no local para que sejam realizados de forma segura. Ótimo, e uma última pergunta, doutora, de que forma a população ganha, né, com essa medida, além de salvar muitas vidas, né, com certeza? Bom, eles vão ter um atendimento bem mais rápido do que quando ele vai no posto de saúde, realiza os exames, vai ter aquele acompanhamento, aquele atendimento do farmacêutico no estabelecimento, e ali ele vai decidir se, dependendo da gravidade do resultado, se ele vai poder prescrever alguma coisa no próprio atendimento, se ele vai encaminhar aquele paciente ao médico. Doutora, Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso boletim legislativo, viu? É isso, gente, então essa nova resolução da Anvisa só entra em vigor em agosto, então até lá a gente entra com mais detalhes, como vai ser todos esses procedimentos, né, desses exames, tudo, tá bom? Já que são mais de 50, né, então até lá a gente conta pra vocês tudo certinho em detalhes sobre esses exames, tá bom? É isso, essas foram as informações de hoje, voltamos à redação da TV Câmara. Muito obrigado, viu, Fernanda? Muito obrigado, viu, Fernanda?